E os moradores do município de Xancherê, em Santa Catarina, vão ter o prazo de entrega do imposto de renda e o pagamento do Simples Nacional prorrogados. A medida atende as vítimas do tornado que atingiu a cidade na semana passada. Com a prorrogação, a declaração pode ser entregue até o dia 31 de julho. Já os tributos do Simples Nacional, vencidos nos meses de abril, maio e junho, foram prorrogados para o último dia útil dos meses de outubro, novembro e dezembro.